aqui é ai eu entrei um pouquinho ai 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 eu não achei, eu não sou um artista, desenha o coluna, capacita de ligar o coluna? não um artista desenha o coluna rapazes? não, rapazi mim, min pra sol Eu não ajeito, sou uma... Ah, eu sou uma... Mas você segura a mão na cabeça. Segura dentro do cabelo. Aqui é... Ah, aqui é... Ah, foi mal. Aqui é... Ah, aqui é... Ah, aqui é... Nossa, ela tá tentando clicar.